O FORNAMENTOS PINTO Vamos falar de Fornamento Espinto e para isso viemos a Palmela. Viemos a Palmela por uma razão, é que o Fornamento Espinto viveu aqui uma parte da vida. Foi criado do mestre de Santiago, Dom Jorge, o mestre cuja sepultura está na nossa frente. Fornamento Espinto é um grande nome por que escreveu este livro. Bom, eu queria explicar que sei perfeitamente que os meus telespetadores não são especialistas em literatura portuguesa do século XVI. Estou convencido que pelo menos 99,9% nunca ouviram falar em coisas tão importantes como Jerónimo Osório e essa obra monumental que é o da Repos Amaralí de Géstis, ou na prosa escultural do Frei Amador Arraes, ou, por exemplo, nesse livro, esse livro pungente, amargurante, que é a Consolação às Estrelas de Israel, do Samuel Lusque, nunca ouviram. E está bem, isso é que está certo, isso é que é sadio, é natural, isso é matéria de especialistas. Já o que não é natural é que todos tenham ouvido uma outra coisa muito mais promenorizada, muito mais particular, que é, Fernão, mentes? Minto. Isto é uma tese literária. É pôr em dúvida o valor do depoimento do livro escrito por Fernão Mendes Pinto. Reparem, é um processo completo. Tem a identificação do réu. Fernão, claro, é o Fernão Mendes Pinto. Tem o libelo acusatório. Mentes. Estamos a acusá-lo de mentiroso. Tem a confissão. Minto. Claro, e se o réu acusado confessa, tem a condenação. O juiz não pode deixar de condenar. Este livro é um chorrilho de mentiras. Não acreditem nele. Fernão Mendes. Minto. Bom, e eu acho estranho que num país onde se sabe tão pouco, tão pouco, toda a gente saiba isso, vamos meditar sobre esse mistério. Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa... As próprias cinco quinas começam no milagre do Urique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. E a nossa saudade está ligada ao D. Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o D. Sebastião há de voltar alguma vez. E em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente, nunca se pode fazer. Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto? Eu julgo que estou a colocar uma questão que nunca foi levantada em Portugal. Quem inventou a frase Fernão Mendes? Quem tinha interesse em desacreditar Fernão Mendes Pinto? Quem precisava de fazer constar que tudo quando se diz neste livro é para não ser acreditado? Esta questão é muito mais importante que um pormenor de pequena história. Liga-se com um problema importante. Como sabem, a peregrinação é uma das obras capitais da cultura portuguesa. Bom, mas que livro é este? Isto é realmente um relato de uma viagem? não isto é apenas um romance imaginoso e fantasiado? Ou isto é de facto uma memória geográfica de países exóticos como era costume no tempo? Ou isto é uma novela picaresca antecipou o género do Gil Blas? Ou isto são leituras exemplares como o próprio autor diz para educar as filhas? A tese que o ilustre Rodrigues Lapa acreditou? Ou é um memorial para pedir ao rei que lhe pague estes serviços? Todas estas teses têm defensores. E eu acho que a resposta pode ser dada se soubermos quem queria que isto nunca fosse acreditado. Não há dúvida de que o livro tem o caráter de um depoimento pessoal. Apresenta-se como uma grande autobiografia. No primeiro capítulo fala-nos do tempo em que tinha dez anos e vivia na estreiteza e miséria da pobre casa de seu pai em Monte Moro Velho e no último capítulo faz uma comparação civilina entre o rei do céu e os reis da terra. Dá graças ao rei dos céus por cumprir nele sua vontade e não condena aos reis da terra por nunca lhe ter pago os seus serviços. Certamente é essa a expiação dos seus grandes pecados. Curioso que neste livro nunca nos fala da passagem pela companhia de Jesus mas pelo conjunto dos outros documentos sabemos que na vida de Fernão Mendes Pinto há três fases na primeira vive como um traficante na segunda como um missionário na terceira como um escritor como traficante traficou quer dizer comprou e vendeu roubou chetinou e chacinou ele próprio conta como meteu a ferro e fogo aldeias inocentes pôs o fogo nas casas dos habitantes traficou com com tudo com tesouros com drogas com raparigas bom e é claro acabou por ficar rico quando não sabe já o cabelo abranquear nas fontes ele tinha o melhor de dez mil cruzados era uma pequena fortuna esperava poder voltar a Portugal comprar uma casinha ali nos bairros novos do Chiado ou do Campo de Santana e talvez até talvez até vir a ter o hábito de Cristo que era como como acabavam as pessoas que morriam ricas sem ninguém lhes perguntar como é que tinham enriquecido foi por isso que em 1553 o traficante Fernando Mendes Pinto se dirigiu a Goa para lá tomar a nau que o devia trazer de regresso para Portugal é ele próprio quem nos diz que se sentia um homem perfeitamente realizado e a consciência não o acusava de nada ele diz que diabo eu não sou moro nunca andei a roubar custódias nas igrejas portanto portanto eu era um bom cristão até tinha feito alguns negócios com uma certa parte de virtude claro que também tinham interesse mas eram virtuosos por exemplo ele tinha encontrado durante as suas viagens um religioso um religioso que era uma figura impressionante o padre mestre Frei Francisco Xavier que andava então a pregar no Japão e queria construir lá a primeira igreja cristã não tinha dinheiro e pediu emprestado ao mercador fernalmente por sinal que esse dinheirito estava ainda por receber o São Francisco Xavier entregou ao mercador um documento e disse-lhe olhe quando passar por Goa faça favor vá ao colégio de São Paulo e os nossos irmãos lá lhe pagarão esta quantia que fez o favor de emprestar o colégio de São Paulo era o grande estabelecimento da companhia de Jesus na Índia e lá se dirige o mercador fernalmente para arrecadar aquela última quantia ele ele próprio nos diz que foi recebido de braços abertos os padres da companhia receberam muito bem mandaram-no entrar para uma igreja onde estava um couro de crianças muitas dezenas de crianças vindas de todos os países da Ásia eram jovens de todas as raças e entoavam um doce cântico benedictus domine bendito sejais senhor era um cântico que o comovia profundamente porque ele recordava-se de ter ouvido qualquer coisa de semelhante há muito tempo na sua infância na aldeia distante em que tinha nascido e agora era como se como se respirasse um ar diferente agora de súbito percebia que no mundo há mais que comprar e vender que perder e ganhar os verdadeiros tesouros são doutro ouro são doutra prata respirava uma atmosfera completamente diferente que o inundava todo e é nesse momento que o traficante morre e vai nascer o missionário entrega aos padres da companhia toda a fortuna que tinha amealhado e com que esperava voltar a Portugal veste a roupeta da companhia de Jesus e parte para o Japão o comportamento de Fernão Mendes Pinto dentro da companhia impressionou todos os que o conheceram há até uma carta do superior da missão de Goa que era o padre Belchior Barreto que diz textualmente isto o nosso irmão Fernão Mendes põe todos em grande espanto porque o seu exemplo pintura viva convence mais que as subtis razões que os nossos grandes teólogos pregam do alto dos púlpitos parecia que o malfeitor se tinha convertido em santo ele só esteve um ano ou pouco mais de um ano dentro da companhia de Jesus a verdade é que não sabemos ao certo porque razões saiu há um documento na biblioteca da ajuda com a relação dos membros da companhia que saíram durante este ano e em relação a todos dizem a razão uns é por motivo de doença e fala-se naqueles que enlouqueceram nos que contraíram o mal da lepra fala-se nos que perderam a fé diz-se que apostataram fala-se nos que eram preguiçosos ou negligentes e diz-se não serviam para a companhia mas quando se referem a fenómeno espinto diz-se só saiu porque pediu para sair mas eu acho que isto tem um sentido quer dizer ele agradou à companhia o seu comportamento era uma pintura viva mas a companhia não lhe agradou a ele a imaginar pelo que as obras dizia-se uma coisa fazia-se outra completamente diferente e este para mim é o essencial do livro se assim é a peregrinação não é um romance não é um relatório biográfico é muito mais do que isso é um grande ato de contrição é uma espécie de autocrítica é a confissão de uma grande culpa coletiva aliás as últimas palavras da obra serão exatamente estas por meus grandes pecados compreende-se assim perfeitamente que houvesse interesse em desacreditar este livro em dizer que nada do que aqui se conta tem qualquer semelhança com a verdade mas se assim é temos de reabrir todo o processo temos de chamar novamente Fernão Mendes Pinto à barra do tribunal da história e fazer-lhe a pergunta Fernão mentes só que a resposta vai ser não minto mentir é dizer uma coisa e fazer exatamente o contrário é essa mentira que eu denuncio nas páginas deste meu livro se alguma culpa tenho foi a de ter sonhado alto demais e ter acreditado acreditado sinceramente que uma grande doutrina redima os homens e pode fazê-los a todos filhos de Deus e portanto irmãos entre si penso senhores telespetadores que seria aproximadamente isto mas certamente por palavras muito mais belas que Fernão Mendes Pinto nos diria se hoje pudesse dizer de sua justiça de sua justiça porque reparem nós quando dizemos Fernão Mendes Minto estamos a condená-lo sem sequer o ter ouvido Músicas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto